Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante pela polícia militar após denúncias de assédio sexual contra menores em via pública na cidade de Coivaras. Olha aí, esse lixo humano. A mãe de um menor de idade fez a denúncia. Segundo ela, a filha retornava para casa quando foi abordada pelo suspeito nu e tocando nas partes íntimas. Esse safado! Imagina, rapaz, eu vou dizer, para um pai de família, o saber de uma coisa dessa aí, sei não, viu? Vou até continuar falando sobre essa matéria, senão eu vou dizer o que aconteceria. Ele ainda cenou para jovem. Ele foi visto por populares e uma viatura fez a prisão. Tá aí, ó, foi pego. Foi pego. Rapaz, era bom se desse para mostrar a cara dele para repercutir por lá. Mas ele, rapaz, ó, eu sempre digo, aqui se faz, aqui se paga, meu amigo. Nada fica injusto. Pode às vezes demorar, né? Pode às vezes demorar, mas a moeda de troca chega. A moeda de troca sempre vai chegar. É dessa forma. O que você planta, você colhe. Às vezes demora. Às vezes a gente, rapaz, mas a pessoa é tão má, tão ruim. É tão ruim, é tão ruim, cadê? Pô, tá dando tudo certo para ela. Calma. Calma. Mais uma vez eu peço calma. O momento chega.